Os deuses da tormenta e os gigantes da terra Suspendem de repente o ódio da sua guerra E pasmam Pelo val onde se ascende aos céus Surge um silêncio E vai da névoa onde andam os véus Primeiro um movimento E depois um assombro Ladeiam-no ao durar Os medos ombro a ombro E ao longe o rastro ruge em nuvens e clarões Embaixo onde a terra é O pastor gela E a flauta cai-lhe E em êxtase vê À luz de mil trovões O céu abrir o abismo À alma do argonauta